Fique em casa ou o novo normal é algo potencializado pela classe média, classe média alta, que tem uma estrutura, uma infraestrutura no bairro completamente diferente do que da periferia. A gente considera os becos como parte de casa, os vizinhos como parte de casa. Essa aqui não é só a minha casa, o beco ali também é a minha casa. Quando eu vou ali na vizinha, começou a viver de 15 em 15 dias. Já que as principais fontes de notícia estavam todas contaminadas com esse tipo de informação. Esse espaço aqui é basicamente toda a minha vida, né? Eu tenho 25 anos e eu morei aqui nesse espaço durante 20 anos. Era a primeira casa que minha família teve nesse terreno, que a gente perdeu por conta das enchentes, por conta das inundações. A minha infância, que quando estava escasso, era quando a gente comia mais chuchu, tá ligado? Porque tinha em casa. A minha casa, eu tenho 10 irmãos, 9 irmãos e uma irmã. Quando minha mãe coziava um frango, eu via sempre um que comia a coxa. E um dia eu fiz um levante dentro de casa e falei, não, a gente precisa revezar. Acho que um dia tem que ser a coxa pra mim, outro dia tem que ser a coxa pra um outro irmão. Vamos fazer uma votação. Gerou uma certa insatisfação dentro de casa, mas a democracia venceu. A minha casa, ela é um pouco de referência, assim, dessa parte aqui da favela, né? Meu pai, ele é eletricista, então a pessoa já tá sem luz, pegou fogo, chama meu pai. Minha mãe também, muito simpatia, o pessoal se sente bem acolhido. Sempre escrevia, eu lembro que às vezes eu acordava de madrugada com uma ideia de um poema e, nossa, eu ia escrever, escrevia numa folha de sulfite. A cozinha sempre foi, assim, um lugar de estudo, de experimentos, assim, pra nós. Quando a gente muda, quando a gente ali se abre, né, pra essa mudança, é só o progresso. Esse carnaval foi um pouco diferente. Ele tava muito frio em São Paulo, eu sou muito fã do carnaval, então eu fiz todos os meus preparativos. Era algo que já parecia estar no Brasil, né, só que tava tudo bem apagadinho, por debaixo dos panos, porque o carnaval movimenta bilhões. Logo depois do carnaval, a gente começou a acompanhar alguns casos e eu lembro que eu tava no trabalho quando alguém falou que o primeiro caso de coronavírus tinha sido confirmado. Nada sério, assim, a gente não imaginou que a gente fosse chegar tão longe com essa história. Tava rolando alguma coisa diferente, né, e eu no primeiro momento falei, não, esse bagulho vai passar, não é tudo isso, não. Eu nem botei muita fé, na real. Olha, eu tava viajando quando eu peguei as primeiras informações sobre o Covid, com a minha família, eu, minha esposa e minha filha, fomos pra Maceió, um hotel incrível, praias incríveis. Quase perde os dois últimos dias de férias no hotel, porque a cidade toda fechando, e aí o impacto mesmo veio quando chegou no aeroporto de Guarulhos, né, o maior aeroporto do Brasil, todo mundo de máscara. Eu ganhei uma máscara, e aí eu fui no mercado de máscara e pensei, putz, que mico, né, ninguém tava usando máscara ainda nessa época. Já veio essa noção de que, meu, a gente ia pagar o preço disso, né, porque quem ia mais ser prejudicado ia ser a periferia, né, que movimenta tudo. A crise do coronavírus é uma crise grave, que escancarou a desigualdade social no país. A situação ficou difícil pra todo mundo na periferia, então acho que uma ideia que algumas pessoas tiveram, ou ainda tem na periferia, que algumas pessoas tiveram acesso a comprar um veículo, ou acessar o curso superior, e talvez pra elas, mesmo morando na periferia, elas não se achavam pobres. E acho que a pandemia mostrou que quem tá na periferia é todo mundo pobre. Ficou claro o tamanho da desigualdade, acho que a pandemia não deixou que a gente escondesse isso no dia a dia, né, então ficou muito claro o tamanho do problema e como que a gente precisa atuar pra resolver esse problema, senão a gente não vai ter uma sociedade que seja saudável pra todos. Como a gente pensou que ia durar muito menos tempo, a gente tava muito preocupada em se adaptar com as questões do trabalho, em adaptar nossa rotina, em comprar cadeira, em comprar suporte pra conseguir trabalhar de casa, então acho que eu não tive muito tempo de assimilar o que tava acontecendo. Aqui no extremo da Zona Leste, certeza que a quarentena nem começou, a gente tá falando de um lugar onde, infelizmente, as pessoas não têm o privilégio de fazer home office, né, esse termo nem existe, isso aqui nem é falado aqui nas ruas, nos comércios, os comércios não fecharam aqui, os comércios não pararam aqui, e porque as pessoas não têm condição de fazer isso, a gente não tem uma política pública, a gente não tem qualquer tipo de sistema que subsidie a vida das pessoas nessas comunidades. É fácil dizer fique em casa, o novo normal, quando você pega o elevador, desce do teu prédio, e atravessa a esquina você tem um pão de açúcar, sabe, você tem uma loja de imóveis, você tem um banco. Tinha que baixar um app, aqui mal funciona o 3G, a velocidade maior que tem de internet paga é 2 megas, então é uma situação que as políticas públicas que foram desenhadas não eram suficientes, não são suficientes pra fazer com que a quarentena realmente aconteça e aí de fato ela não aconteceu. Não pode ficar em casa porque tinha o aluguel pra pagar, tinha as contas pra pagar, que ninguém deixou, sabe, esses compromissos de lado, as empresas não abandonaram, sabe, as contas que as pessoas tinham. Esquece 2020, foi um ano que a gente teve muitas frustrações e muitas decepções em questão de planos nossos. Por exemplo, a gente saiu de um período em que as juventudes estavam começando a criar seus projetos de vida, né, e voltou pra uma fase de sobrevivência. A periferia se fortalece, né, então acho que eu vi muitas ações de diversas associações, ONGs, pessoas individuais. A gente conseguiu bastante dos apoios pelo Instagram, pela parceria dos amigos e de coletivos também. Alimentação, saúde, emprego, tudo isso é direito. A gente faz isso porque as políticas públicas não chegam. Isso não é bacana, não é bacana. Seria bacana a gente se auto-organizar pra outras coisas, pra projetos nossos, não projeto de alimentação. Então, é vergonhoso a gente ter que fazer essa auto-organização pensando na alimentação, no direito da assistência social. Se eu preciso pensar pra mim, por que eu também não posso expandir isso também, né, sabendo que meu vizinho também tá precisando de uma força. Isso é um assassinato dos sonhos, né, é o não poder sonhar, sendo que você tem que voltar pra uma questão de sobrevivência. Sobrevivência não abre espaço pra você poder criar projetos. Se a gente não cria projetos de inclusão sistêmica sustentável, capazes de tirar o jovem da sobrevivência, a gente não vai poder desenvolver esse potencial. E aí, a conta que eu acho que o jovem vai pagar se a gente não fizer algo urgente, de forma sistemática, com base em evidências, envolvendo todos os setores, é a conta de não conseguir desenvolver o seu potencial. Quando a gente pensa em comida, a gente vai o quê? No mercado. A gente vai naquela caixa, né, que é o mercado, e busca dentro do mercado aquelas coisas que são chamadas de comida. Mas não são alimentos, né? Não são coisas que nos alimentam. Eu acho que a questão da fome é uma coisa política, é uma política que é imposta pros povos pobres. Eu acredito, eu vejo, eu percebo, né, pela minha experiência de vida, que a questão é a falta da informação mesmo. A gente não pode, de jeito nenhum, né, descolar a alimentação da política, sempre um contexto histórico, político e social envolvido. Eu achei que eu tivesse pego covid, eu acho que umas 30 vezes durante a quarentena, né? Quando eu comecei a me sentir mal, eu senti o nariz muito congestionado, eu sentia muita dor de cabeça. Depois de uma semana, eu perdi o paladar, perdi o olfato, e a gente marcou uma consulta, fiz o exame e realmente tava com coronavírus. Você saber que é uma doença que mata enquanto você não está doente, é até mais confortável. Agora, quando você tá com coronavírus e sabe que é uma doença que mata, aí acabou, né? Acabou com o seu psicológico. Então, eu ia, de repente, da sala pra cozinha, ficava um pouco ofegante, já falava, meu Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Veio, além dos sintomas da doença, veio essa cobrança. E esse medo, o maior medo que eu tive, foi de ter contaminado outras pessoas, assim, de ter passado isso à frente, porque a gente não sabe como é o organismo de cada um. E pra mim, podia ser de um jeito, pra outra pessoa, podia ser de outro. E se eu tivesse infectado alguém, a pessoa tivesse ficado mal e precisasse ir pro hospital, então é uma explosão de sentimentos e pensamentos, assim, na hora. A pandemia levou aí muitas vidas, muitos futuros. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade, né? Uma crise política. Sobretudo na periferia, que são os bolsões de exclusão. Não existe nenhuma política pública do portão pra dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas continuam morando mal dentro da própria casa, tendo problemas de saúde dentro da própria casa, por conta da casa. As crianças não conseguem estudar por conta das condições da casa. Os adultos não conseguem performar bem no trabalho por conta das suas casas. Então, a gente acredita que a casa é um pool de oportunidades. Se a gente consegue melhorar aquele ambiente, as crianças conseguem estudar, os adultos conseguem performar melhor no trabalho, a família não fica doente por questões da casa e, consequentemente, todo mundo melhora e faz com que as pessoas tenham mais acesso a oportunidades. A história não vai omitir o comportamento e a ação de ninguém. Seja da população, aqueles que puderam seguir a quarentena e não seguiam, porque não quiseram. Os governantes, que deviam ter ações para defender a saúde e a vida das pessoas. E esse momento de polarização também é um momento traumático, porque, por mesmo que a gente viva, está vivendo aí um momento de pandemia, as pessoas ainda continuam se atacando, criando fatos políticos nas redes sociais e não fazem debates profundos. Ainda mais quando a gente, infelizmente, vive num país com um sequelado na presidência, com uma pessoa que vomita coisas que, na verdade, não são o melhor para a respectiva população, você acaba tendo uma liderança que faz com que as coisas não andem como deveriam andar, frente à maior pandemia do século. Eu acho que a gente vai pagar essa conta com a saúde mental. É uma situação difícil para todo mundo, mas os jovens estão sofrendo muito mais com isso. A gente já tinha alguns desafios com a juventude, com questões emocionais. E o isolamento deu uma gravada nisso, em proporções que eu acho que vão levar anos para a gente conseguir se recuperar. A gente, quando fala sobre saúde mental, a gente sabe que isso é uma agenda muito importante com o juventude independente da pandemia, mas a pandemia veio para agravar. Sete em cada dez jovens comentaram que o seu estado emocional piorou por causa da pandemia. E os sentimentos mais marcantes são, durante o nosso isolamento social aqui no Brasil, são a ansiedade, o tédio e a impaciência. Então, esses são os mais marcantes, mas aí também a gente consegue analisar uma presença grande da depressão também e outros sentimentos negativos. Como que trabalha, como reestabelece um país com um monte de gente que está destroçado por dentro, que está angustiado, que está com medo, que está inseguro. E isso tudo, com certeza, vai influir muito por anos e anos. É um impacto que eu acho que é irreversível. Essa é só uma das perspectivas. Eu não consigo, não tenho nem a condição de dimensionar todo o parâmetro da crise que a gente está vivendo e que a gente vai vivendo por muitos anos depois que isso tudo passar. Eu acho que essa conta vai ficar ainda mais cara, principalmente por conta de toda essa desigualdade que vai fazendo a manutenção da violência, que vai fazendo a manutenção da fome. A ideia é de que, se a gente não atuar sistemicamente, com base em evidências, rapidamente, a gente tem uma urgência em fazer isso, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 20 anos, é agora, a gente corre o risco de não conseguir incluir esse jovem. E aí a conta que vai ser paga é a da exclusão. A gente vai ter jovens que vão viver, vão passar a vida em trabalhos precários, em trabalhos informais, em trabalhos que vão explorá-los e que não vão conseguir desenvolvê-los. Quando a gente chega nesse patamar de trabalho de urgência, é que se a gente não trabalha nisso, a gente vai passar fome, não é que tem uma escolha em relação a isso. A fatura fica para a juventude, fica para essa nova geração, até por conta de omissão também, da falta de posicionamento, da falta de pesquisa, o que nós deixamos de fazer. A partir do momento que a gente tem que assumir a responsabilidade que, de um ponto de vista macroeconômico, deveria ser resolvido pelo governo, a gente já está pagando essa conta, né? A gente podia estar empreendendo em diversas outras frentes, em diversas outras melhorias, que não são problemas de política pública. Então, eu acredito que a juventude tem que se movimentar e arregaçar as mangas e, infelizmente, por a gente ter uma crise de representatividade, uma crise econômica e uma crise política, de certa forma, a gente não tem a oportunidade de tentar empreender outras coisas que não sejam resolver problemas sociais. Vai ser da nossa responsabilidade, já está sendo da nossa responsabilidade trabalhar para diminuir essas desigualdades. Legenda Adriana Zanotto Agora, não vê que sua vida mudou Mostra pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás, seguindo sem direção Perdido no compasso da batida do meu coração Agora, não vê que sua vida mudou Mostra pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás, seguindo sem direção Perdido no compasso da batida do meu coração Perdido no compasso da batida do meu coração Perdido no compasso da batida do meu coração